Me leva pro céu, é o amor, sentimento raro, por ser tão contrário, altera quem sente O corpo e a mente, faz tudo mais belo, mais negro e mais puro Dá som ao silêncio, brilha no escuro, só sei quando amo eu não sou mais eu Sou mais que eu, além de mim, só consigo me ver assim Só sei quando amo eu não sou mais eu, sou mais que eu, além de mim Só consigo me ver assim Amém Amém